Gente, está vindo uma chuva muito forte para o nosso Brasil, tá? E eu vejo carros se revirando, pessoas pedindo socorro e algumas pessoas infelizmente vindo a perder a sua vida. Então, muito triste tudo isso que eu estou vendo e peço para vocês tomarem muito cuidado. Está chegando uma chuva repentina para o nosso Brasil e é muita água que está vindo, tá? Quero mandar um recado para alertar as mamães que estão gestantes, que estão precisando muito de oração, de reza, tá? E é muito sério, a espiritualidade já vem me avisando, né? Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, tá, gente? Em um tempo muito pouco, de 15 dias, para poder avisar a Bia, esposa do Sorocaba, Virginia, esposa do Zé Felipe, tá? Vitube, tem uma também, eu não sei se é influência o nome dela, tem letra T. E outra com a letra S, tá bom? Que tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, tá? Por causa que eu vejo espíritos oriundos, espíritos obsessores rondando a gestação dessas moças. Então, elas precisam tomar cuidado e precisa acender vela para o anjo da guarda dos seus bebês. Gente, acabei de ter um insight aqui, né? Mundo espiritual e as eleições para São Paulo, prefeito, né? Será muito disputada. Acredito que vai ter de seis a nove, né? Candidatos aí. E eu vejo um candidato sofrendo infarto. Então, os candidatos que vão concorrer para a Prefeitura de São Paulo, eu vejo um deles sofrendo infarto e tendo um problema sério, vindo a se hospitalizar e pode ocorrer até um desencarne. É muito grave o que eu vi aqui agora e eu estou passando, né, para vocês. Que a gente possa rezar e emanar luz para todos os concorrentes à Prefeitura de São Paulo. Então, é isso aí. Um avião no Brasil, gente, tá? Eu tenho uma visão de um avião que vai, infelizmente, acontecer uma queda deste avião e que vai haver muitos desencarnes. Isso está próximo de acontecer, meu Deus. Um terremoto está para acontecer no Brasil. E eu vou falar com vocês que eu vejo um terremoto acontecendo no Brasil e muitos desencarnes, tá? A correria e isso está muito próximo para poder acontecer. Então, meu mundo espiritual, ele rebate de novo sobre esse terremoto que eu estou vendo e que vai acontecer no Brasil. O corpo de uma criança vai ser encontrado e vai ter uma reviravolta em um caso. Eu vejo um corpo de uma criança sendo encontrado e isso vai trazer uma reviravolta em um caso. Meu Deus. Previsões para o nosso Brasil. Gente, política, né? Olha, vou falar com vocês que na astrologia nada é muito bom, tá? Entre agosto, mês 9, mês 10 aí, eu vejo que vai passar apertado a população que tem pouco dinheiro, tá? Vai vir uma escassez aqui financeira, que a dificuldade de dinheiro, a dificuldade dessas pessoas conseguirem se sustentar com alimentos. Enfim, eu vejo aqui que é como a gente fosse virar uma Venezuela. É como algo muito ruim tivesse para acontecer. Não é o momento de investir, não é o momento de fazer a aplicação do seu dinheiro. O momento agora é de guardar, porque eu vejo que a economia vai sofrer algo muito ruim aqui para as pessoas de baixa renda, né? E eu vejo aqui, inclusive, muitos empresários demitindo, demitindo em massa a população, tá bom? Muitas empresas aí fechando e, infelizmente, algo muito ruim para o nosso Brasil acontecendo. É o que eu vejo. Muitas empresas aí fechando e, infelizmente, algo muito ruim para o nosso Brasil acontecendo.